Olá, bom dia pra você, bom dia pra todos aí na sua casa, espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, espero que todos tenham tido um bom descanso e que o domingo seja um domingo de muita paz, muita harmonia e muita saúde aí pra você e pra todos aí na sua casa, tá bom? Eu quero contar você pra rezar conosco a oração de Nossa Senhora das Graças deste domingo, onde você estiver aqui no Face, no canal do YouTube, venha rezar conosco, venha unir-se conosco em mais uma transmissão do coração, que esta mãe que nos une esteja no seu coração, que Nossa Senhora das Graças interceda por você, pela tua família, é o que eu desejo sempre, onde você estiver, eu sempre peço a gentileza pra que você compartilhe, quem puder compartilhar, não deixa de compartilhar, vamos levar Nossa Senhora das Graças no coração de mais irmãos, tá bom? Que você tenha um domingo de muita paz, um domingo de muita harmonia, que tudo de bom aconteça com você e com todos aí na sua casa, é o que eu desejo do fundo do coração. Vamos compartilhar a nossa transmissão? Enquanto as pessoas vão chegando aqui pelo Face, pelo canal do YouTube, eu peço a gentileza de todos vocês para que compartilhem, quem puder compartilhar, nós agradecemos o teu apoio, é muito importante a gente agradece essa gentileza, tá bom gente? Compartilhe, compartilhe nos grupos que você faz parte, compartilhe com seus familiares, mas levemos Nossa Senhora das Graças no coração de mais e mais irmãos, portanto, quem puder compartilhar, nós agradecemos, já tô compartilhando aqui também, já vou compartilhar nos grupos do WhatsApp e dessa maneira você pode compartilhar para que os nossos irmãos possam também receber a nossa transmissão deste domingo, a oração de Nossa Senhora das Graças deste domingo, que essa mãe que nos une esteja no seu coração, no coração da sua família, onde você teve a minha irmã e meu irmão. Rezemos juntos a oração de Nossa Senhora das Graças, apresentando e colocando as nossas intenções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos. Amém. Nossa Senhora das Graças, nossa mãe querida, aqui dentro de vós queremos te agradecer, agradecer por este domingo abençoado em nossos lares. agradecer a Nossa Senhora por mais este dia, te agradecer pelo sábado, te agradecer pela semana, te agradecer por todos os momentos que a Senhora concedeu a cada um de nós, através da tua poderosa intercessão junto a Deus e Jesus. Mãe querida, Nossa Senhora das Graças, que esta oração deste domingo possa estar chegando nos corações, abençoando os corações. Que este momento abençoado da tua oração continue a nos restaurar, edificar, continue Nossa Senhora nos fortalecer. Por isso, mãe querida, te agradecemos imensamente pelo dia de hoje. Te agradecemos, Nossa Senhora, pela saúde, esse bem tão precioso que é a nossa saúde. Te agradecemos por entrar em nossos lares, abençoar a nossa família, derramar sobre a nossa família a sua proteção e fazendo deste domingo mais um domingo de paz, um domingo de harmonia, um domingo de entendimento aos corações. Abençoai, ó mãe, a todas as famílias que estão aqui comigo, a todas as famílias que rezam comigo, a todas as famílias que formam comigo um só coração. Intercebei, Nossa Senhora das Graças, pelas famílias que estão nos acompanhando neste momento, as famílias que estão te recebendo neste instante. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre nós, abençoando-nos, protegendo-nos, guiando-nos, fortalecendo. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre este teu filho, sobre esta tua filha que está recebendo o teu santo e abençoado momento que é a tua oração. Continue, Nossa Senhora, a passar da nossa frente e a conduzir a nossa caminhada. Nossa Senhora, entra na minha casa, entra na casa e no lar deste teu filho, abençoe este lar, abençoe esta família, concebendo esta família paz, harmonia e entendimento. Afastando desta família o inimigo da bebida alcoólica, o inimigo das brigas e discussões e desentendimentos. Afastai desta família a enfermidade e o desemprego. Que as tuas mãos estendidas estejam sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares. Mãe querida, Nossa Senhora das Graças, abençoai os casais, interceda pela vida dos casais, interceda pelos filhos, interceda, Nossa Senhora das Graças, pela nossa família. Cuide da nossa família, abençoe a nossa família, proteja a nossa família, traga mais união, mais entendimento e mais compreensão aqui dentro da nossa casa. Que este momento abençoado da tua oração possa estar chegando também nos asilos. Abençoe os nossos queridos irmãos idosos que lá estão. Abençoe, Nossa Senhora das Graças, os nossos pais que estão mais limitados, os pais que estão enfermos, os pais que estão acamados. Estendei as tuas mãos, Nossa Senhora, sobre as famílias que aqui estão, sobre as famílias que estão apresentando neste momento os seus entes queridos que estão desempregados, entes queridos que estão enfermos, entes queridos que estão tomados pela Covid-19, irmãos que estão neste momento hospitalizados, entubados, os teus filhos que fazem o tratamento do câncer. Estenda as tuas mãos sobre as famílias que fazem o tratamento do câncer, hemodiálise, as famílias que neste momento, Nossa Senhora das Graças, estão aguardando por um transplante. Estenda as tuas mãos, ó Mãe querida, sobre as famílias que estão rezando comigo, sobre as famílias que estão te recebendo, sobre as famílias que estão te recebendo neste momento, as famílias que te sentem na manhã deste domingo, Mãe. Que a tua presença esteja em nossos lares, que a tua presença esteja nos lares que estão te recebendo neste domingo e sobre todos os lares que estão sendo apresentados e colocados em tuas mãos. Nossa Senhora das Graças, aqui queremos mais uma vez, através da tua oração, te agradecer. Agradecer por estarmos aqui. Agradecer por unir os teus filhos nesta oração. Acolher esta intenção, este pedido que está sendo apresentado por este meu irmão e por esta minha irmã. Que cada um deles sinta a tua presença, Mãe, e que esta tua presença continue a nos fortalecer, continue a nos restaurar, continue a nos edificarmos. Que em tuas mãos, Mãe, apresentamos as nossas intenções neste momento de oração. Por isso, onde você estiver nos acompanhando, minha irmã e minha irmã, eu quero convidar você a rezar comigo, unidos numa única só voz, a oração de Nossa Senhora das Graças. Onde você estiver, reze comigo, venha unir-se conosco. Onde você estiver, rezemos juntos com toda a nossa fé a oração de Nossa Senhora das Graças, apresentando o teu pedido, apresentando a tua intenção. Juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, todos. Amém. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graças sobre o que vos las pedem, cheiros de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por conta de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos diante de vossos pés, para vós expor aqui, ó Mãe querida, as nossas mais prementes necessidades. Esse é o momento que eu peço a cada um de vocês, que nesse instante recebe esta oração, ou a você que vai receber esta oração no decorrer do dia, que você coloque as tuas intenções, coloque o teu pedido, apresente o teu pedido, onde você estiver nos acompanhando, venha rezar conosco, minha irmã, venha apresentar o que está aí no teu coração, o teu sentimento, o que você está vivenciando neste momento na tua vida, os percalços, as dificuldades, os desafios, as famílias que estão enfrentando desemprego, enfermidade, as brigas em casa, peçamos a Nossa Senhora a sua proteção, a sua intercessão, que Nossa Senhora abençoe os enfermos, que Nossa Senhora continue intercedendo pela vida deles, curando-os, restaurando a saúde, acolhei Nossa Senhora das Graças a todos que estão aqui, a todos que estão apresentando as suas intenções, a todos que estão pedindo neste momento pela sua família, colocando pedido de emprego, pedido de paz, de harmonia dentro de casa, restauração de casamento, causas na justiça, o dom da gravidez, o dom da gravidez, o dom da casa própria, aqui os nossos irmãos que estão colocando as suas intenções, né, por aposentadoria que está neste momento aguardando para ser aprovada, estenda as tuas mãos, ó Mãe querida, sobre este pedido, sobre esta intenção, que neste momento estão sendo apresentados e colocados em tuas mãos. Onde você teve a minha irmã, no silêncio do teu coração. Apresente a Nossa Senhora das Graças, este pedido, esta intenção que está aí no teu coração. É Nossa Senhora que nos une, é Nossa Senhora que vem ao nosso encontro para nos ouvir, para acolher as nossas intenções. Acolhei, acolhei ao Mãe as intenções, os pedidos que aqui foram apresentados e colocados em tuas mãos. Concedei, pois, ao Virgem da Medália Milagrosa, este favor que confiante vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento de vosso nome e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso Divino Filho, inspirai-nos profundo áudio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Rezemos juntos. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado todos, rogai por nós, que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças, Nossa Mãe querida, agradecemos mais uma vez por este momento, por este instante. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós, abençoando-nos, protegendo-nos, guiando-nos e nos fortalecendo. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E estivemos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva a Nossa Senhora das Graças. Viva a Nossa Senhora das Graças. Viva a Nossa Senhora das Graças. Viva Jesus Cristo. Viva Deus Pai Todo-Poderoso. Viva todos nós, que mais uma vez nos encontramos e formamos juntos um só coração. A paz de Cristo para você, minha irmã. A paz de Cristo para você, meu irmão. Que Nossa Senhora das Graças te abençoe e te conceda mais um domingo de paz. Mais um dia de paz na tua vida. Um dia de muita paz, de muita harmonia, de muita saúde. Um dia de muita união, de muito entendimento, de muita compreensão. Que seja um dia abençoado na tua casa. Que o domingo que está começando seja muito abençoado. E que tudo de bom aconteça com você. Quero agradecer a você que esteve conosco. Quero pedir a tua gentileza de compartilhar este momento de oração. A oração de Nossa Senhora das Graças deste domingo. Quero pedir a gentileza de você compartilhar. De você dar um clique no curtir aí da página do Facebook. A você que está no Youtube. Dê o seu clique no joinha também. Mas não deixe de dar o teu clique no joinha não. Tá bom? Quero contar a todos vocês a se inscreverem no canal do Youtube também. Entre lá no canal do Youtube. Se inscreva, ajude-nos a fazer o canal chegar do coração de mais irmãos. O teu apoio é muito importante. E nós agradecemos. Tá bom? Quem se inscrever lá no nosso canal, a gente agradece demais. Entra lá no canal da Voz da Amizade. É só entrar no Youtube. Procurar a Voz da Amizade. Procurou a Voz da Amizade que você já vai ver o nosso canal. Você clica na palavra inscreva-se. Clica no sininho. Pronto. Você já está inscrito no nosso canal. E nos ajudando a fazer com que Nossa Senhora chegue do coração de mais irmãos. Tá bom? Que todos tenham um domingo muito abençoado, muito feliz. Que esta mãe que nos une, esta mãe que nos fortalece, nos restaura, esteja no teu coração e no coração da tua família. É o que eu desejo. Tá bom? Um feliz e abençoado domingo a você e a todos da sua família. É o que eu desejo sempre. Ajude-nos a levar Nossa Senhora das Graças a mais corações. Siga a nossa página no Facebook. Siga a Voz da Amizade nas redes sociais. Facebook, Youtube, Instagram. Estamos também no TikTok e no Quarry. Entre e se inscreva nessas redes. E ajude-nos a evangelizar através de Nossa Senhora das Graças. Através da oração e através da amizade. Tá bom? Um abraço pra você e pra todos aí da sua família. Que Nossa Senhora das Graças te abençoe e te proteja cada vez mais. Eu sou imensamente feliz com Nossa Senhora das Graças no meu coração. Eu sou imensamente feliz com a sua amizade no meu coração. Um feliz e abençoado domingo a você e a todos aí na sua casa. Até mais.